Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje nós vamos começar a partir de uma pergunta que me foi enviada Porque essa pergunta pede uma resposta que seja, vamos chamar assim, mais demorada Nós ouviremos agora mesmo uma pergunta que foi feita Por Maria do Socorro Que é da paróquia de Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência E eu fui buscar uma resposta adequada para essa pergunta extremamente provocante Vamos ouvi-la Dom Alberto, eu gostaria de saber O que o senhor acha dessa novidade do casamento Entre as pessoas do mesmo sexo Já que o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso Fez o homem para a mulher e a mulher para o homem Eu gostaria muito que o senhor nos respondesse e esclarecesse nossas dúvidas a este respeito Obrigada Eu que agradeço a sua pergunta Eu fui buscar algumas coisas Primeiro que, uma nota da CNBB No ano de 2011, os bispos do Brasil conversamos sobre este assunto Depois a partir de alguns comentários do padre Idamor Que é especialista em bioética e da nossa arquidiocese Eu fui recolher alguns comentários que quero trazer-lhes como resposta a esta pergunta Os bispos do Brasil disseram assim Reunidos em Assembleia Geral Na casa da mãe aparecida Dirigimos-nos a todos os fiéis e pessoas de boa vontade Para reafirmar o princípio da instituição familiar E esclarecer a respeito da união estável entre pessoas do mesmo sexo Saudamos todas as famílias do nosso país E as encorajamos a viver fiel e alegremente a sua missão Tão importante Que é a importância da família De forma que a sociedade tem nela sua base vital Por isso é possível fazer do mundo uma grande família A diferença sexual é originária E não produto de uma opção cultural Matrimônio natural entre o homem e a mulher Bem como a família monogâmica Quer dizer, um homem e uma mulher Constitui um princípio fundamental do direito natural As Sagradas Escrituras, por sua vez Revelam que Deus criou o homem e a mulher A sua imagem e semelhança E os destinou a ser uma só carne Assim a família é o âmbito adequado Para a plena realização humana O desenvolvimento das diversas gerações E constitui o maior bem das pessoas As pessoas, ensina o Catecismo da Igreja Católica As pessoas que sentem atração sexual exclusiva Ou predominante pelo mesmo sexo São merecedoras de respeito e consideração Repudiamos todo tipo de discriminação E violência que fere a sua dignidade de pessoa humana As uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo Recebem agora em nosso país reconhecimento do Estado Tais uniões não podem ser equiparadas à família Que se fundamenta no consentimento matrimonial Na complementariedade, na reciprocidade Entre um homem e uma mulher Abertos à procriação e à educação dos filhos Equiparar as uniões entre as pessoas do mesmo sexo A família descaracteriza a sua dignidade A sua identidade E ameaça a estabilidade da mesma É um fato real que a família é um recurso humano e social Incomparável Além de ser também uma grande benfeitora da humanidade Ela favorece a integração de todas as gerações Dá amparo aos doentes e idosos Socorre aos desempregados e pessoas portadoras de deficiência Portanto, tem direito a ser valorizada e protegida pelo Estado Continuamos os bispos É atribuição do Congresso Nacional Propor e votar leis cabendo ao governo garantí-las Preocupa-nos Ver os poderes constituídos Ultrapassarem os limites de sua competência Como aconteceu com Uma decisão do Supremo Tribunal Federal Não é a primeira vez que no Brasil Acontecem conflitos dessa natureza Que comprometem a ética na política A instituição familiar Corresponde ao designo de Deus E é tão fundamental para a pessoa Que o Senhor elevou o matrimônio A dignidade de sacramento Assim, motivados pelo documento de Aparecida Propomos-nos a renovar o nosso empenho Por uma pastoral familiar Intensa e vigorosa Essa foi a posição que nós bispos tomamos Quando houve uma posição do Supremo Tribunal Federal Alguns pontos de comentário No princípio, Deus fez o homem A sua imagem e semelhança E deu a Adão e Eva a missão De multiplicar as gerações sobre a terra Mais do que constituírem o início da humanidade O primeiro casal revela uma identidade E principalmente o designio fundamentado por Deus A família Muitas pessoas acham que esse princípio mudou Será assim mesmo? De um lado a decisão do Supremo Tribunal Federal A que se referiam os bispos De reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo Como entidade familiar Dando-lhes direitos iguais ao que é estabelecido Na união estável heterossexual Por outro lado A igreja se posiciona firmemente Ao afirmar que a decisão vai de encontro Ao sentido fundamental Da família instituída por Deus Padre Damô, Mota Que é especialista em bioética Ele desenvolveu algumas explicações E eu gosto de trazer para vocês A família é por definição Constituída por um homem e uma mulher Unidas em matrimônio Juntamente com seus filhos Lembram o Padre Damô? De acordo com o Catecismo da Igreja Católica Essa configuração familiar Precede todo e qualquer reconhecimento Por parte da autoridade pública E se impõe a ela Passa na frente A família Como foi expresso pela CNBB Constitui um princípio fundamental Do direito natural Natural Pois foi instituída por Deus Dessa forma Tais afirmações Partem do princípio De que o matrimônio Comunião entre o homem e uma mulher É uma instituição natural Porque assim foi criada E querida por Deus Ao criar o homem e a mulher Deus instituiu a família humana E dotou-a de uma Constituição Fundamental Diante disso Seria ainda possível Considerar a união De pessoas do mesmo sexo Como uma entidade familiar De fato não A união entre pessoas do mesmo sexo Jamais poderá ser considerada Uma família Com base no princípio De que o ser humano Criado por Deus Como homem e mulher Está intrinsecamente Ordenado para uma Complementariedade E reciprocidade Que marcam a estrutura Essencial da nossa humanidade Como masculino e feminino Em outras palavras O homem e a mulher São orientados Naturalmente Um para o outro No sentido Do nosso próprio corpo Enquanto masculino e feminino Já traz a marca Dessa estrutura Tanto e de tal modo Que manifesta A nossa identidade originária Para os cristãos O princípio Da instituição De uma família Tem fundamento Na vontade de Deus Expressa Na criação Do homem E da mulher Como mostra O próprio texto Da carta magna Brasileira É uma entidade Constituída Pela união De um homem De uma mulher E seus descendentes Na época dos debates Os constituídos Entenderam Como relevante Para se fazer valer Para evitar Qualquer outra Interpretação Como a de que Um conceito Pudesse abranger A união De pessoas Do mesmo sexo O advogado Ives Gandra Da Silva Martins Escreveu Há um tempo atrás Aos pares Do mesmo sexo Não se exclui Nenhum direito Mas decididamente A sua união Não pode ser Considerada Uma família O texto Desse advogado Afirma Que a questão Idêntica Foi posta Recentemente A corte Constitucional Da França Diferente do Brasil A corte Declarou Que caberia Ao legislativo E nunca Ao judiciário Legislar Sobre uniões Do mesmo sexo Pois uma relação Entre um homem E uma mulher Capaz de gerar Filhos É diferente Daquela Entre dois homens E duas mulheres Incapaz de gerar Descendentes Que compõem A entidade familiar Sei o quanto O assunto É sério E exigente E pede Que nós Continuemos A refletir Sobre ele É o que faremos A seguir Aguarde um pouco Porque voltaremos logo Conversa com meu povo Querido irmão Querida irmã Nós Tratamos Hoje De questões Muito sérias Até pensamos Em fazer uma coisa Vamos Ouvir de novo A pergunta De Dona Maria Do Socorro Da Paróquia Nossa Senhora Da Divina Providência Que eu procuro Responder Todo o programa De hoje Sobre essa pergunta Vamos ouvir Dona Alberto Eu gostaria De saber O que o senhor Acha dessa novidade Do casamento Entre as pessoas Do mesmo sexo Já que o nosso Deus Pai Todo-Poderoso Fez o homem Para a mulher E a mulher Para o homem Eu gostaria Muito que o senhor Nos respondesse E esclarecesse Nossas dúvidas A este respeito Obrigada Querido irmão Querida irmã Nós tratamos Deste assunto Eu sei Da delicadeza Porque queremos Respeitar as pessoas Independente Das suas características Das suas eventuais opções Mas é justamente A palavra opção Que eu tomo Para começar Essa segunda parte De nossa conversa Para muitas pessoas Quando o Supremo Tribunal Federal Justificou E começou A regulamentar Essa união estável De pessoas Do mesmo sexo Seria Uma reconfiguração Social Em que pessoas Do mesmo sexo Se sentem No direito De escolher E determinar A sua opção sexual No entanto Os bispos do Brasil Quando nos manifestamos Sobre o assunto Afirmamos Com muita clareza A diferença sexual É originária E não mero produto De uma opção Cultural Diferente Daquilo que é Essa cultura Pansexualista Essa observação Muito bem feita Do padre Damor Mota Diferente Daquilo que Essa cultura Tenta difundir Na sociedade Reduzindo A sexualidade Humana A simples Objeto De prazer Ou de opções O que existe Na realidade É uma desvalorização Do sentido Único Fundamental E irrefutável Do valor Da sexualidade Humana E da família Além do mais A família Como célula Originária Da vida social Tem como finalidade A procriação E educação Dos filhos Tal missão Da família Cuja estrutura Tem se mostrado Eficaz Ao longo Da história Humana Não pode ser Equiparada A uniões De pessoas Do mesmo sexo Pois fazê-lo Seria descaracterizar Sua identidade E a estabilidade Da mesma Hoje Presidente Do Supremo Tribunal Federal Foi um dos que Voltou Sem ressalvas Sendo totalmente A favor Da decisão Segundo ele A dignidade humana É a noção De que todos Sem exceção Têm direito A uma igual Consideração No entanto Afirmamos nós Com respeito A autoridade Do ministro O sentido Da dignidade Se tornou Tão banalizado Que é comum Encontrar argumentações Para qualquer Tipo de direito O princípio Filosófico Que rege Esse conceito Foi cunhado Principalmente Por um filósofo Alemão Immanuel Kant Para quem E já recordamos Nesses dias Em outro contexto Do tráfico humano Esse mesmo princípio Em que as pessoas Devem ser tratadas Como um fim Em si mesmas E não como meios Ou objetos A dignidade humana Pode ser entendida Como um valor moral Espiritual Inerente A pessoa humana Isso significa Que é buscar A dignidade humana Significa Antes de tudo Buscar conhecer A natureza Do próprio ser humano Como o sentido Da dignidade Está ligado A condição humana O argumento Simplesmente Não caracteriza De fato O que quer dizer Não tem sentido Dizer Que a união De duas pessoas Do mesmo sexo Promove a dignidade Humana Das mesmas Por que? A dignidade Não está baseada Somente em direitos Adquiridos Pelo meio legal E jurídico Mas tem a ver Primeiramente Com a busca Do conhecimento Da natureza Da pessoa humana Neste caso Deveria-se Discutir Primeiramente A autenticidade De tal união Considerando-se A natureza Da constituição Original Da pessoa humana Ou do ser humano Que é um ser Sexuado Foi feito assim Nas suas formas Masculina Ou feminina A posição clara Da igreja católica Não compromete O reconhecimento Claro Da dignidade De todas As pessoas Não concordar Ou não reconhecer A união Das pessoas Do mesmo sexo Sob a forma De matrimônio E constituição De família Isso aqui Não pode ser Considerado Discriminação E muito menos Homofobia Como algumas pessoas Querem afirmar hoje Primeiramente Porque cada um De nós É livre Para expressar Aquilo que pensa Aquilo que nós Temos como convicção Nós dizemos Por isso Alguém dizer Que é contra Tais tipos De união Faz parte Do exercício Da liberdade De expressão Inerente A cada indivíduo No estado Democrático De direito O catecismo Da igreja católica No seu número 2358 Afirma Os homens E mulheres Com tendências Homossexuais Devem ser acolhidos Com respeito E compaixão O mesmo catecismo Afirma No entanto Que a sexualidade Humana É fruto Do amor Entre um homem E uma mulher E que os atos De homossexualidade São considerados Intrinsecamente Desordenados São contrários A lei natural Fecham O ato sexual Ao dom Da vida Não procedem De uma Complementariedade Afetiva E sexual Verdadeira Assim querido Irmão A seriedade A profundidade Da posição Dos bispos Dos comentários Da formação Que tem sido Dada por sacerdotes Nossos O desejo Que nós temos Do conhecimento E da valorização Dos princípios Morais Da igreja católica Correspondem As nossas Convicções Nós queremos Oferecer A sociedade De tal forma Que nosso pedido Por exemplo As escolas Estejam Preocupadas Em ensinar Valores humanos Respeito Das pessoas Não enfatizar Grupos Ou minorias Sabemos Quantas vezes As próprias Escolas Não sabem Como tratar Dessas questões E por isso Nós precisamos Estar muito Atentos Pais e mães Por favor Estejam atentos Conversem Nos encontros De pastoral familiar Ou dos movimentos Familiares Troquem ideias Aprofundem Não tenham medo De defender Aquilo que é A nossa convicção Com respeito As outras pessoas Mas com muita Clareza Porque senão Nós vamos fazer Uma confusão Na cabeça Dos adultos Dos jovens Dos adolescentes E das crianças Desejo que o Espírito Santo Nos conduza Para que nós possamos Ao manter Essas nossas convicções Viver o respeito Profundo Amor A todas as pessoas Mas também Buscar O que corresponde A essa Dignidade Da pessoa Humana Desça sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O que será? O que será?